Alô, alô, Rio de Janeiro, tô chegando pra mais um Cidade Alerta deste momento em diante, com as notícias do nosso estado para os 92 municípios fluminenses. Vem, vem comigo ficar bem informado. Aliás, nossos repórteres já estão posicionados em vários pontos da região metropolitana para contar tudo o que acontece por aqui e também no interior. Antes, porém, aquele momento especial, a oração com o Bispo Rodrigo Silva. Boa noite, Bispo.